And this, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly, to scrub my head, from him sin, with me tonight I'll run away I'll run away Gente, gente, bom dia Acabamos de acordar, não vou mostrar a Melissa que ela tá de toalha dançando Agora, hoje é sábado, vamos tomar café E é isso Estamos prontas para o nosso sábado, minha amiga linda Eu e a minha outra amiga linda E é isso Vamos tomar café agora E o nosso quarto todo bagunçado Bagunçado? Mostra essa mesa aqui Na zona Olha aí a camareira Ai, assim que a gente sai, a camareira entra Gente, estamos aqui no jardim japonês Tem que pagar 150 pesos pra entrar É mais ou menos uns 15 reais Mas é bem bonito aqui Segura Ah, nossa inteira blusa Segura Não é blusa que eu ia segurar Não, não é agora nem da hora de almoço Onde estamos? Estamos no jardim japonês Gente, muito fofinho aqui Subindo no elevador preferencial Porque o rio de rio de rio de rio de rio de rio de rio Gente, vai fazer umas duas horas que a gente está caminhando A Vitória machucou o pé A gente está perdida Perdida legal A gente está procurando um shopping A gente está num bairro aqui Que é um bairro chique Palermo Sul De rico Que é uma Palermo A gente está andando, andando, andando A gente já foi e voltou pro mesmo lugar umas quatro vezes E a gente acabou de achar o shopping É esse daqui, ó Nossa, meu Deus Gente, foi tipo duas horas de caminhada E a gente estava tipo do lado do shopping Do lado Mas é que é a rua de baixo A gente estava indo pela avenida e não achava Nossa, gente Mas Deus é bom Achamos o shopping ali, ó Estamos aqui em mais uma saga Nunca ansiei tanto pra achar um mercado, gente A gente está procurando uma água Água, água de verdade Porque a água daqui tem gosto É horrível É, gente A água daqui é ruim A gente está procurando uma na Estrelebro E um chinelo, gente A gente vem do Brasil e não traz Havaiana Já viram isso? E a minha amiga machucou o pé Bicinha, alhozinha E aí a gente precisa de um chinelo E estamos aqui no carrinho Gente, chegamos aqui E na flora, flora genérica Acabamos vindo a pé e deixavam pra cá, gente Porque não era tão longe Eu estou lá como? Não, vamos contar o que aconteceu É sentido único e a gente estava procurando um ônibus A gente estava procurando um ônibus E é sentido único É, não tem como pegar o ônibus Gente, a gente é muito curto E eu troquei de roupa, gente Pra ter foto com vários outros Foto diferente E eu estou de chinelo A única de chinelo Porque meu pé está doendo muito É isso Eu só preciso ir no banheiro Agora a gente vai entrar ali pra tirar uma foto E depois partiu dormir Gente, hoje à noite tem o quê? Tchutchá 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 Morales Genérica Aqui no bairro do Palermo Eu acho que fica Na Argentina Buenos Aires E é muito bonito aqui pra tirar foto Olha E... E é isso Gente, chegamos aqui No Coco ao Rio É a balada que a gente estava super animada Gente, só dá nois de calça Gente, olha o nosso look A gente está Eu estou com um boy Uma calça e uma botinha A Vi também está com top Uma calça E gente, as meninas aqui Usam uns tamanhos muito altos E no Brasil não é assim Deixa eu dar um oi Para os meus amigos aqui Olá As pessoas aqui Se vestem assim na balada E aqui se chama bolicha Aqui não se chama balada Gente, duas horas da manhã Não, o negócio é que já está começando a abrir Tá muito frio Tá muito frio Ai, balada Gente, eu libero E aí E aí Música Música E aí, o que é meu amigo? Eu não falo português. Aqui! Câmbla! Câmbla! Está grande! E aí? Boa noite! Tanta cultura! Uma música brasileira! Aaaaaaaah! Gente, foi incrível! Gente, 5 horas da manhã, a gente tá roca e a gente não tá bêbada, a gente tá sóbria porque a gente é hashtag, sabe, curtiu o rolê, entendeu? E assim, a balada demorou pra começar a valer a pena, tava bom, as músicas a gente não entendi, abriu duas horas e só foi começar a lotar duas e meia, depois das duas e meia. Isso, e a gente começou a curtir mesmo umas 15 para as 4, então a gente ficou tipo, que a gente começou a curtir, a gente tava dançando e tal, mas aí depois ficou mais legal. Aí depois a gente pegou amizade com as meninas e depois com as meninas. Isso, as meninas eram muito 10 e os meninos incríveis. E a gente falava que era do Brasil e as pessoas não acreditavam. Gente, ele ficava, você é do Brasil? Nossa, é aquele menino que pegou no celular pra ver se eu realmente era do Brasil. Aí ele viu e ele ficou tipo, nossa, você é brasileira. E gente, sério, eles falam, a gente viu muito vlog, eles falam que aqui os boliches eram muito bons e pegavam todos os dias. Boliches e a balada? Boliches e a balada. E que começava só 2 horas da manhã, e esse era o normal daqui, e a gente falou, nossa, será que... Acho que esse povo vai embora umas 8, 9 horas. É, e real, gente, começa as 2, mas é bom chegar umas 2 e meia, 3 horas, porque começa a pegar esse horário. A gente tá indo embora só porque amanhã o nosso dia vai ser muito corrido, a gente tem muita coisa pra fazer ainda, e a nossa companheira tá lá no hotel também. A Larissa, não quis ver. Então, assim, não que ela não tá dormindo esperando a gente, mas é bom a gente, né, não extrapolar também, porque a gente tem, tipo, 2 horas, 1 hora e meia pra dormir pra gente conseguir pegar o café da manhã do hotel. Temos vários amigos argentinos, pegamos o Instagram, o número nosso. E, assim, o único ponto negativo é que, gente, as pessoas não pedem licença aqui, sabe? Eles falam atropelando a gente, assim, a gente ficou meio assustada. Mas a gente falava que a nossa recepção, por ser brasileira, a gente não pegou filã na balada, a gente não pagou, e a gente passou na frente de todo mundo, eles receberam a gente muito bem, coisa que a gente lá, acho que não faz. Sim, e lá não pode de tênis, e eu fui de tênis e ninguém falou nada. A Vitória foi de tênis, gente, tipo assim, porque no Brasil isso é super comum, e eu tô com uma botinha, aqui eles usam muita plataforma, assim, sabe, uns tamangos, e a minha bota, como é alta, passou. E aí depois eles falaram, nossa, como você entrou pra Vitória e tal, porque ela tava de tênis. E, gente, uma coisa que a gente descobriu aqui nessa viagem, nosso inglês, ó. Dá pra viajar fora. Dá pra viajar fora. Tipo assim, eu já vi, fez curso, eu já fiz curso no tempo, mas a gente pensou que não dava pra se virar, e dá. A gente conseguiu super se comunicar. Porque quando a gente fala que a gente é brasileira, eles normalmente usam inglês pra comunicar com a gente. E a gente, espanhol, a gente achou muito mais difícil de entender. Agora algumas palavras em inglês, assim, as frases, os contextos que eles queriam falar, a gente conseguiu entender. E muita mímica, lógico. Sim. E é isso, gente, a gente tá muito cansada. Daqui uns 20 minutos a gente tá no hotel, e a gente vai chegar e dormir. Então, a gente continua o vlog provavelmente amanhã. E foi incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí